Amigos do canal Estação Rural, a sua agricultura de precisão. Nós estamos aqui na comunidade Monte Santo, no município de Candete de São Francisco, no estado de Sergipe. E estamos aqui na propriedade, meu amigo Verinho, Isaac. Estamos implantando mais um pluviômetro. A comunidade Monte Santo, a partir de hoje, e vendo o céu como já está se preparando aí para mais uma trovoada. Se Deus quiser, nós vamos inaugurar amanhã, coletando aqui a água e vendo quanto choveu, para que a gente possa saber quantos milímetros de chuva vai cair aqui nesse ambiente. O objetivo desse projeto, que faz parte da RPC, da Rede Pluviométrica de Candete, que agora é projeto de lei aprovado na Câmara e sancionado pelo governo municipal, o governo do prefeito Heldo Mariano, sancionou a lei da RPC, Rede Pluviométrica de Candete, que vai fazer parte de um site, onde você, em qualquer local do país, vai acompanhar tudo o que acontece no município de Candete, no que se refere às precipitações de chuvas. Quero agradecer aqui a comunidade que nos recepcionou, de forma grandiosa, que cedeu esse espaço para que, a partir de hoje, a gente possa fazer os trabalhos profissionais, os trabalhos técnicos de acompanhamento das precipitações aqui na comunidade Monte Santo, no município de Candete e São Francisco. Verinho, o que você acha desse trabalho que a gente está desenvolvendo aqui? Eu acho muito excelente, né, que a gente nunca teve isso aqui, e a partir de hoje a gente vai ter para saber quantos milímetros de chuva vai conseguir chover aqui. Muito bem, e a partir dessas informações técnicas, a gente vai passar para os órgãos do governo federal, estadual e municipal, a condição pluviométrica de toda essa região. Esse aparelho que todos vocês já conhecem, que nos acompanham, sabe a importância que ele tem para uma comunidade, porque a partir de hoje, esse pluviômetro aqui, essa estação que nós estamos inaugurando hoje, recebe o nome de estação pluviométrica, estação meteorológica Arnon Andrade, radialista Arnon Andrade, aqui na comunidade Monte Santo, em Candete e São Francisco, do Sergipe. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o nosso canal, obrigado a vocês que dão o seu joinha, que compartilhem os nossos vídeos, que participam desse projeto grandioso, que ajuda as famílias, que ajuda a agricultura familiar, que traz opções de desenvolvimento tecnológico para as comunidades. Muito obrigado a vocês que nos acompanham sempre. Forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aqui está inaugurada, a partir de agora, a estação meteorológica radialista Arnon Andrade. Obrigado. Obrigado.